Olá senhores, tudo bem? Eu sou o professor Edenilson Moraes, professor de História de Mato Grosso do LSE Concursos e desta feita iremos fazer uma contextualização do estado de Mato Grosso. Iremos analisar alguns indicadores sociais e econômicos, iremos fazer uma análise dos aspectos geográficos e históricos de Mato Grosso e falaremos também sobre atualidades em Mato Grosso. Então, vem comigo, faremos então a contextualização de Mato Grosso no cenário mundial. Mato Grosso é o terceiro estado em extensão territorial no Brasil, com uma área total superior a 900 mil quilômetros quadrados. Mato Grosso está inserido na região centro-oeste do Brasil. geograficamente, Mato Grosso localiza-se, portanto, na região centro-oeste, num território fronteiriço internacional, fazendo fronteira, obviamente, com a Bolívia, um espaço, um território considerado bastante estratégico, relevante papel nos planos de desenvolvimento nacional e também de integração sul-americana. veja que Mato Grosso está localizado em uma área estratégica, tanto do ponto de vista de plano de desenvolvimento nacional, quanto do ponto de vista de integração sul-americana, porque Mato Grosso é território fronteiriço. Aí temos a localização de Mato Grosso no Brasil e na América do Sul, senhores. Mato Grosso, estado localizado na região centro-oeste do Brasil, que também tem um espaço fronteiriço internacional, justamente fronteira com a Bolívia. Mapa a seguir, vemos a localização geográfica de Mato Grosso. Mato Grosso é um estado da região centro-oeste. A região centro-oeste apresenta os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, além do Distrito Federal. Mato Grosso faz fronteira ao norte com os estados do Pará e Amazonas. Mato Grosso e Goiás. Ao sul, a fronteira é com o estado de Mato Grosso do Sul. E na porção oeste, porção noroeste, nós temos a fronteira com o estado de Rondônia. Na porção oeste, a fronteira com a Bolívia. Portanto, Mato Grosso faz fronteira com várias unidades federativas do Brasil e fronteira com um país sul-americano. É um estado localizado na região centro-oeste do Brasil. É o terceiro estado em extensão territorial no Brasil, ficando atrás só do estado do Pará e do estado do Amazonas. Do ponto de vista geoeconômico, senhores, Mato Grosso encontra-se localizada em duas regiões geoeconômicas. Mato Grosso está, ao mesmo tempo, na região centro-sul do Brasil e também na região da Amazônia. Isso é importante destacar. A maior parte do território mato-grossense encontra-se na região geoeconômica da Amazônia. Ao passo que o sul de Mato Grosso, onde está a capital, Cuiabá, encontra-se na região centro-sul do Brasil. E Mato Grosso apresenta, atualmente, 141 municípios. Mato Grosso apresenta, no contexto atual, 141 municípios. Agora vamos falar um pouquinho sobre a história de Mato Grosso, sobre a formação histórica e geopolítica de Mato Grosso. Vamos fazer, então, um histórico da importância geopolítica e também econômica de Mato Grosso. O início da colonização de Mato Grosso remonta ao século XVIII, quando ocorrem os primeiros achados auríferos. Em Cuiabá, Cochipó e depois, nas Lavras do Sutil, no córrego da Prainha. E depois nós temos a descoberta de novos achados auríferos, mais ao norte do território, junto à fronteira com o domínio espanhol, no vale do rio Guaporé. Portanto, a mineração e a edificação de fortificações militares são a principal importância geopolítica e também econômica de Mato Grosso ao longo do século XVIII, quando ainda éramos uma capitania, a capitania de Mato Grosso. A pecuária extensiva e também o intercâmbio comercial, o chamado comércio tropeiro, assunto este que nós já estudamos em aulas anteriores, durante o século XIX, é a principal importância de Mato Grosso. Entre o século XIX, começo do século XIX, até o início da Guerra do Paraguai, a importância econômica de Mato Grosso, na então província de Mato Grosso, era a pecuária extensiva na região do Pantanal e o intercâmbio comercial, o chamado comércio tropeiro. Após a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai e a consequente reabertura da navegação pelo rio Paraguai, nós temos a internacionalização da navegação e a diversificação econômica em Mato Grosso. Mato Grosso passa a ter um destaque com a exportação de gêneros da sua natureza, produtos de extrativismo vegetal, como a erva mate, a poaia, o látex. Mato Grosso também exporta a sua produção pecuária. E além disso, nós temos a criação de várias casas comerciais em Corumbá, Cáceres e Cuiabá. E além de tudo, também temos o surgimento de usinas de açúcar ao longo do vale do rio Cuiabá e também do rio Paraguai. Temos, portanto, uma diversificação econômica em Mato Grosso pós-Guerra do Paraguai e reabertura da navegação pela Bacia Platina. O processo de integração econômica regional e de modernização de algumas áreas produtivas ocorre ao longo das décadas de 1940, 1950, 1970. Veja bem, meus amigos. Durante o século XX, nós temos dois momentos históricos importantes em que ocorrem projetos de colonização em Mato Grosso. O primeiro deles é no advento da Era Vargas, durante o período denominado Estado Novo. Quando ocorre a famosa Marcha para o Oeste, que vai ocupar áreas ao sul do estado de Mato Grosso, surgindo, inclusive, a Colônia Federal de Dourados. Durante a década de 70, já no contexto da ditadura militar, nós temos um novo projeto de colonização que visava a ocupação dos espaços vazios, com o empreendimento de colonizadoras oficiais e também colonizadoras privadas, que vai contribuir significativamente para o surgimento de várias cidades ao longo das rodovias implementadas durante o governo militar em Mato Grosso, as BRs 364 e 163. Essas políticas governamentais de ocupação foram fundamentais para a dinamização da economia mato-grossense e também para o crescimento populacional a partir da vinda de milhares de colonos, principalmente da região sul do Brasil. E, a partir da década de 1990, nós temos a consolidação do agronegócio como a principal atividade econômica em terras mato-grossenses. 2013, anote aí a população de Mato Grosso, de acordo com a IBGE, 3.182.114 habitantes. Então, a população de Mato Grosso, 2013, de acordo com os índices fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, está na casa dos 3 milhões de habitantes. Evidentemente, Mato Grosso passa por um processo de integração com o comércio internacional. Falaremos agora sobre o processo de modernidade, neoliberalismo e mundialização. A integração de Mato Grosso dentro desse contexto, ao longo dos séculos XIX, XX e XXI. Começaremos lá pelo século XIX, quando temos a adoção de medidas burocráticas e administrativas no sentido de promover uma modernização econômica em Mato Grosso. Uma modernização social também. Uma das primeiras medidas visando colocar Mato Grosso nos trilhos do progresso é uma modificação no seu sistema educacional. Os principais sinais da modernidade em Mato Grosso durante o século XIX são as construções urbanas, o serviço de navegação a vapor através do rio Paraguai e a modernização da produção com a criação da usina de açúcar de propriedade do coronel Totó Paz, Antônio Paz de Barros, a usina Itaici, que era um dos símbolos da modernidade em Mato Grosso na transição do século XIX para o século XX. Já no século XX, nós temos como símbolos dessa mudança, os símbolos do progresso, aquela mentalidade positivista que vigorava na sociedade brasileira daquela época, da Belle Epoque, foi a construção das linhas telegráficas maturossenses, que couberam ao Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, o Marechal Rondon, durante a década de 10. E temos também a construção do primeiro campo de pouso, na região do bairro do Campo Velho, em Cuiabá. Posteriormente, tivemos a construção do aeroporto Marechal Rondon, na cidade de Varzagrande, aeroporto este, que foi inaugurado no ano de 1956, representando aí um novo marco de modernização do estado de Mato Grosso. Ao longo do século XX, Mato Grosso vai passando por vários momentos que visavam a modernização, a inserção de Mato Grosso nos rumos do progresso. Muitas vezes, uma modernização de cunho conservadora, uma modernização de cima para baixo, sempre sobre a ótica do positivismo, nesse contexto histórico da chamada Belle Epoque, entre 1870 e 1914. Nós temos o contexto da Belle Epoque, nesse contexto, Mato Grosso também vai passar por um processo de modernização. Dentre eles, o processo de integração, integração de Mato Grosso com os demais estados brasileiros, através da comunicação. E quem vai ter papel fundamental nesse processo é o Marechal Rondon, com a famosa Comissão Rondon, que teve por objetivo construir as linhas telegráficas entre Mato Grosso, Amazonas e Pará. E, além disso, o Marechal Rondon vai contatar com diversas sociedades indígenas que habitavam as regiões limítrofes ao trajeto das linhas telegráficas. Na imagem, vemos o aeroporto Marechal Rondon, que, como dissemos anteriormente, foi inaugurado ainda na década de 50, na vizinha cidade de Várzea Grande, e que passou recentemente por uma reforma. Dentro daquele projeto que visa transformar a cidade de Cuiabá e Várzea Grande, por extensão, num canteiro de obras preparando a capital de Mato Grosso para sediar a Copa do Mundo de 2014. Vamos continuar ainda, senhores, falando sobre o século XX. Nós temos uma alteração da paisagem urbana de Cuiabá durante a segunda metade do século XX, o que vai contribuir para a destruição de uma parte significativa de seu patrimônio histórico. Como nós falamos, Cuiabá passava por um período de modernização e dentro dessa ótica modernizante, nós teremos a destruição de uma parte significativa do patrimônio histórico cuiabano. Um dos símbolos principais dessa destruição do patrimônio histórico e artístico maturocense foi a demolição da catedral, da catedral de Cuiabá para a edificação da atual catedral metropolitana. Então, nós temos nesse contexto a demolição da arquitetura colonial e das primeiras construções de outros estilos arquitetônicos. Como eu já disse, um símbolo emblemático dessa destruição do patrimônio histórico maturocense foi a demolição da antiga catedral de Cuiabá no ano de 1968. Como vemos na imagem a seguir, a destruição da histórica catedral de Cuiabá para a edificação da catedral metropolitana do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Isso ocorreu durante a década de 1960, ao final da década de 1960. Dom Orlando Chaves era o bispo de Cuiabá que ordenou a destruição da catedral de Cuiabá e a edificação da catedral metropolitana de Cuiabá. Ocorrem também mudanças nos meios rural e urbano em Mato Grosso a partir das décadas de 1960 e 1970. Claro que essas mudanças são fruto dos processos de colonização implementados durante a ditadura militar, com a implantação de grandes eixos rodoviários em Mato Grosso, com destaque para as BR-163, Cuiabá, Santarém, e a BR-364, Cuiabá, Porto Velho. Todo esse processo irá contribuir para o aumento da urbanização, a expansão da atividade pecuária, a mecanização agrícola em Mato Grosso e o consequente desenvolvimento da agroindústria em terras matogrossenses. Já nas décadas de 80 e 90, teremos um avanço no setor de serviços e de informática em Mato Grosso, bem como o desenvolvimento do setor de telecomunicações. A primeira emissora de televisão em Mato Grosso, TV Centroamérica, surgiu no final da década de 1960. Aí temos Cuiabá, uma imagem de Cuiabá, capital de Mato Grosso, considerada atualmente uma metrópole regional. Vamos falar agora um pouquinho sobre a inserção de Mato Grosso no mercado globalizado, com a expansão da agroindústria, que promoveu o crescimento do PIB matogrossense e as políticas federais de integração, como por exemplo a construção do gasoduto Brasil-Bolívia durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso e o governo de Dante de Oliveira em Mato Grosso e a construção de rodovias com o objetivo de torná-las um corredor de exportação. Tudo isso contribui de maneira significativa para o desenvolvimento do agronegócio em terras matogrossenses e a inserção de Mato Grosso à economia global. De que maneira? Através do fornecimento de produtos básicos e também através da atração de investimentos em diferentes áreas, tais como o agronegócio, ampliação dos setores de infraestrutura, nos setores energético, turístico, de serviços na área financeira também, no desenvolvimento da agroindústria, da indústria alimentícia, moveleira, farmacêutica, têxtil, cosmética e de perfumaria. Percebemos que temos uma visão mais dinâmica da economia matogrossense em razão do desenvolvimento nas últimas décadas. mais uma imagem de Cuiabá com a visão panorâmica da cidade de Cuiabá. Vejamos agora quais são as vantagens competitivas de Mato Grosso dentro do contexto nacional e internacional. As vantagens que Mato Grosso apresenta, dentre elas, temos a presença de uma grande biodiversidade nos três domínios biogeográficos que Mato Grosso apresenta. Os três domínios biogeográficos matogrossenses são Amazônia, Cerrado e Pantanal. Mato Grosso apresenta, portanto, três biomas. Amazônia, Cerrado e Pantanal. Além disso, Mato Grosso apresenta uma grande diversidade cultural, uma diversidade sociocultural. Essa diversidade sociocultural é fruto dos intensos processos de imigração que Mato Grosso passou ao longo dos últimos trezentos anos. É por essa razão que nós temos uma população heterogênea do ponto de vista social, étnico e cultural. Mato Grosso também apresenta uma das maiores reservas de água doce e um grande potencial hídrico e um clima bem definido. Um clima tropical com duas estações bem definidas. Qual seja? Verão seco, aliás, inverno seco e verão chuvoso. Duas estações do ano bem definidas. Inverno seco e verão chuvoso. Clima tropical predominante em Mato Grosso. e apresenta também solos com grande potencialidade agrícola ou então com possibilidade de correção para diversas culturas, como por exemplo a do cerrado que teve correção do solo para melhor se adaptar ao plantio principalmente da soja. Outro aspecto positivo de Mato Grosso é a topografia plana nas áreas de cerrado o que propicia um grande desenvolvimento para a agricultura mecanizada. Outro aspecto positivo é a posição geográfica estratégica. Mato Grosso é o centro geodésico da América do Sul. Tudo isso apresenta vantagens para Mato Grosso dentro do processo de inserção no mercado global. como já dissemos Mato Grosso apresenta três grandes domínios biogeográficos o cerrado o pantanal e também a amazônia. Por outro lado meus amigos temos as ameaças ao equilíbrio desses biomas mencionados anteriormente. Por quê? Por conta dos grandes índices de substituição da vegetação nativa e o desmatamento desordenado o que contribui para a perda significativa da biodiversidade vegetal e animal e o crescimento desordenado além de danos ao meio ambiente e a saúde da população. E um outro aspecto negativo desse processo de colonização de avanço da fronteira agrícola é a concentração fundiária os latifúndios monocultores no estado de Mato Grosso. Além da contaminação dos recursos hídricos a poluição do ar poluição do solo pelo uso intenso de defensivos agrícolas os agrotóxicos que vão dificultar justamente a conservação dos recursos hídricos e do solo afinal de contas são usados muitos defensivos agrícolas na agropecuária e também o processo de urbanização desordenado contribui de forma negativa nesse processo. Com isso nós temos a diminuição também da vazão e extinção de mananciais hídricos entre outras consequências nefastas do processo de colonização e desenvolvimento da fronteira agrícola bem como do processo de desordenamento processo de crescimento desordenado nas principais cidades matogrossenses que passaram por um processo de inchaço acabaram inchando é o crescimento sem planificação crescimento desordenado matogrossense bom, agora vamos falar um pouquinho sobre características econômicas atuais de Mato Grosso características econômicas e sociais os dados de 2013 que são importantes para a sua prova no concurso porque afinal de contas são índices atuais de Mato Grosso falaremos primeiro sobre o índice de desenvolvimento humano de Mato Grosso o índice 2013 Mato Grosso ocupa a décima primeira posição no ranking dos estados brasileiros é uma posição intermediária afinal de contas o Brasil tem 26 estados e o Distrito Federal Mato Grosso fica na posição número 11 posição intermediária é o pior colocado nas unidades da região Centro-Oeste então dentro da região Centro-Oeste que compõe Mato Grosso Mato Grosso do Sul Goiás e o Distrito Federal Mato Grosso tem a pior colocação o IDH de Mato Grosso vamos assinalar aqui é 0,725 o índice de desenvolvimento Mato Grosso é de 0,725 lembrando que quanto mais próximo de 1 melhor o índice o IDH Brasil é de 0,727 portanto está praticamente na casa do índice de desenvolvimento humano brasileiro um pouquinho abaixo o IDH de Mato Grosso apresenta uma faixa média de desenvolvimento dos 141 municípios Mato Grossenses 48 apresentam alto índice de desenvolvimento isso aqui é legal dos 141 municípios de Mato Grosso 48 apresentam alto índice de desenvolvimento e 5 estão com baixo índice de desenvolvimento lembrando que o IDH leva em consideração a longevidade ou seja a expectativa de vida o acesso ao conhecimento ou seja a escolaridade educação e o padrão de vida ou seja a renda per capita esses são os principais critérios que são levados em conta na formulação do índice de desenvolvimento humano então nós temos a expectativa de vida os índices de escolaridade e as boas condições de vida assistência médica as boas condições de saúde que garantem um padrão de vida satisfatório bem como a renda per capita bom mais da metade da população de Mato Grosso com mais de 18 anos de idade possui somente o ensino fundamental isso é um dado negativo enquanto que 42,3% dos jovens de 18 a 20 anos terminaram o ensino médio isso sinaliza para a necessidade de aplicação em recursos para a melhoria da escolaridade da população aqui pegamos um infográfico interessante do g1.com mostrando o índice de desenvolvimento humano municipal de Cuiabá índice de desenvolvimento humano 2013 Cuiabá é a cidade que apresenta o melhor índice em Mato Grosso está na faixa de 0,785 o que é considerado um autodesenvolvimento humano Cuiabá está entre as 100 melhores cidades do Brasil posição número 92 92 é a posição de Cuiabá no ranking Brasil do IDH então Cuiabá é a cidade com o melhor índice de desenvolvimento humano no estado de Mato Grosso está em 92º lugar dentre os 5.558 municípios brasileiros 90% das crianças com 5 e 6 anos estão frequentando a escola 86,6% da população com a idade entre 11 e 13 anos já estão prestes a concluir ou já concluiu o ensino fundamental 67,9% dos adolescentes entre 15 e 17 anos possuem o ensino fundamental completo e a longevidade de Cuiabana está na casa da 0,834 por outro lado os senhores temos também os municípios que apresentam baixo IDH a exemplo de Campinópolis localizada a 565 km de Cuiabá que é a cidade de Mato Grossense com o pior IDH ela apresenta a taxa de 0,538 possui portanto um baixo desenvolvimento humano para os senhores terem uma ideia fica na posição 5.339 uma posição extremamente baixa outras cidades de Mato Grossense que apresentam baixo IDH são Porto Estrela Nova Nazaré e Barão de Melgaço um aspecto interessante também do contexto atual de Mato Grosso é o fato de Mato Grosso ser uma das sedes da Copa do Mundo FIFA 2014 Cuiabá sede da Copa de 2014 com isso nós tivemos a construção de várias obras para receber jogos da Copa do Mundo no ano que vem por exemplo a construção da Arena Pantanal além das obras de mobilidade urbana em Cuiabá e Varzagrande Cuiabá e Varzagrande acabaram se tornando um canteiro de obras por conta da Copa 2014 destaque para a implantação do veículo leve sob trilhos o famoso VLT veículo leve sob trilhos que está sendo construído nas cidades de Cuiabá e Varzagrande além disso o governo aponta para investimentos que serão feitos nas áreas de saúde pública segurança e também para incremento do turismo no estado de Mato Grosso na imagem vemos aquela que será a futura Arena Pantanal irá receber os jogos da Copa de 2014 Copa do Mundo FIFA em 2014 pois bem senhores agora vamos fazer um exercício relacionando todo esse conteúdo que nós vimos na contextualização vimos toda a formação histórica de Mato Grosso algumas características geográficas maturocenses com relação por exemplo a localização com relação ao tipo climático aos biomas existentes em Mato Grosso agora para fixar o conteúdo vamos realizar esse simuladinho vamos fazer essa questão que caiu no concurso para agentes de tributos estaduais concurso que teve como banca examinadora a CESP vamos ver tem um texto introdutório nessa questão vamos analisar com bastante critério pelo tratado de Tordesilhas assinado entre Portugal e Espanha em 1494 o atual estado de Mato Grosso assim como praticamente todo o centro-oeste e norte do país pertencia ao reino espanhol entre os séculos 17 e 18 a região foi invadida por exploradores em larga medida oriundos de São Paulo os bandeirantes em meados do século 18 foi criada a capitania de Mato Grosso com sede em Vila Bela da Santíssima Trindade depois substituída pela Vila de Cuiabá pouco tempo depois oficializou-se a incorporação do território ao Brasil então colônia portuguesa o século 19 assistiu ao esvaziamento da região o que implicou seu crescente isolamento em relação ao restante do país esse isolamento é gradativamente superado ao longo do período republicano considerando essas afirmações além de aspectos marcantes da economia contemporânea julgue os itens subsequentes então foi feito ao longo do enunciado todo um histórico da formação de Mato Grosso desde o início da colonização com a chegada dos bandeirantes e posterior criação da capitania de Mato Grosso depois o isolamento econômico por conta do declínio da mineração passando pelo século 19 até chegar ao século 20 pois bem vamos então analisar os itens primeiro item o declínio da mineração está na raiz do empobrecimento da região matogrossense ao longo do século 19 o que foi decisivo para o crescente isolamento da área em relação ao restante do Brasil essa afirmação está correta uma das razões do isolamento pelo qual passou Mato Grosso na primeira metade do século 19 foi a decadência da mineração isso desestimulou a colonização maturocense provocou uma queda demográfica e um isolamento econômico que foi gradativamente superado ao longo do século 19 sobretudo depois da guerra do Paraguai segundo item o trabalho de Rondon na República Velha com quanto meritório esgotou-se na atração dos povos indígenas pouco significando em termos de expansão das redes de comunicação em Mato Grosso ora esse item está incorreto está errado porque o trabalho de Rondon como nós vimos na aula representa um dos aspectos da modernidade maturocense no início do século 20 com a construção das linhas telegráficas maturocenses vejamos o próximo item a política de interiorização do desenvolvimento iniciada com Vargas marcha para o oeste e desenvolvida sobretudo nas décadas de 1940 e 1950 teve reflexo diminuto em Mato Grosso especialmente porque não teve prosseguimento em épocas posteriores essa afirmação encontra-se incorreta também está errada por quê? porque ao longo da década de 70 e 80 o governo militar investiu em colonização de Mato Grosso o que contribuiu para o surgimento de inúmeras cidades ao norte do território maturocense próximo item o fato de o agronegócio ser pouco desenvolvido no estado coloca Mato Grosso em posição bastante secundária diante de um cenário mundial contemporâneo assinalado pela globalização e pela acirrada competição dos mercados essa afirmação também está errada afinal de contas o agronegócio é a principal atividade econômica desenvolvida no estado de Mato Grosso o que o coloca numa posição de destaque inserção no mercado global próximo item nos dias de hoje os pesados investimentos em tecnologia são essenciais para uma vantajosa inserção em uma economia crescentemente mundializada com mercados que se abrem em escala planetária verdadeiro isso é importantíssimo os investimentos em infraestrutura em tecnologia são fundamentais para uma melhor inserção de Mato Grosso na economia globalizada pois bem senhores vimos então nessa nossa aula alguns aspectos referentes à economia à sociedade aspectos geográficos aspectos históricos e alguns aspectos referentes à atualidade de Mato Grosso como aspectos da economia atual o IDH de Mato Grosso e as potencialidades que Mato Grosso pode acabar usufruindo em razão de ser sede da Copa do Mundo FIFA em 2014 espero que os senhores tenham gostado um grande abraço a todos e até a próxima aula Mato Grosso